A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não queria, mas vai ter que ser assim É como dizem, os mesmos se ficam fris Eu não quero nem saber, policia irá fazer Quando a massa pobre se rebelar, fazer nada pra nos parar Será o dia que o governo e burguesia irá trever Quem é que toda a polícia poderá nos conter Não será apenas um ator político ou social Assim o levante do povo, a situação individual Eu não queria, mas vai ter que ser assim É como dizem, os mesmos se ficam fris Eu não quero nem saber, policia irá fazer Quando a massa pobre se rebelar, fazer nada pra nos parar Será o dia que o governo e burguesia irá trever Nem setor nem polícia poderá nos conter Não será apenas um ator político ou social Mas sim o levante do povo, a situação individual Iremos invadir e ocupar a prefeitura Virar e queimar e queimar e queimar e adorar Colocar esses lermes aqui pra correr E mostrar que o povo unido tem poder Iremos invadir e ocupar a prefeitura Virar e queimar e queimar e adorar Colocar esses lermes aqui pra correr E mostrar que o povo unido tem poder O povo unido tem poder O povo unido tem poder É o poder, caralho A essa música é anti-skin, anti-Oi, anti-shark, anti-hash E qualquer bosta dessa Até hoje não aprendi a perdoar o inimigo Mas pego nessa mão pra cibitar e o dinheiro Eu tô afirando, também tô maciando Meu genio da sua e eu atrasalado Diriam dias caminhadas e não quero nem saber É copiagem, você vai se fuder Eu diriam dias caminhadas e não quero nem saber É copiagem, você vai se fuder Nunca se luta com meu sorriso Tão galejado, muito mais que me vindo É esperto, meu irmão Se quiser rolar comigo Luto pela periferia de qualquer quebrada É toda certinho, não tá mancada E com a ação eu estou lado a lado Seja certinho, não ande errado Com ação eu estou lado a lado Seja certinho, não ande errado Se estiver correndo, eu corro junto Se é vacina, que na sua vai levar chuva Se estiver correndo, eu corro junto Se é vacina, que na sua vai levar chuva Se é vacina, que na sua vai levar chuva Até hoje na frente é perdoar meu inimigo Aí pego na sua mão, faço pra eu trair um tiro É só um vacilado, tô mesmo com o maquinado Correjeiro na sua, você é atrasalado E não tinha as caminhadas e não quero nem saber É que não tinha as caminhadas e não quero nem saber É que não tinha as caminhadas, você vai se foda Com a razão eu estou atrasalado Seja certinho, não vou de errado Se estiver correto, eu corro junto Devo a fila que nasceu, vai ver, vai chumar Se estiver correto, eu corro junto Devo a fila que nasceu, vai ver, vai chumar Se estiver correto, eu corro junto Devo a fila que nasceu, vai ver, vai chumar É o poder, caralho Nunca passarão Tente de guerra, invadir as ruas Tente de morte, gritos de dor A luz do ferro e centro, a encada Criança da dor, a eles vingadas Se estiver correto, a eles vingadas Se estiver correto, a gente vai ver, vai chumar Seu gol Seu gol Seu gol Seu gol Seu gol Eu cansei de ouvir vocês que vem explodir a bunda Eu cansei de ouvir vocês que nem estão, eu não vou apoiar Eu cansei de tanta falsidade e hipocrisia Ninguém vai me mudar sem me controlar Posso moral católica, seus olhos, sua ética, suas doutrinas Não confio nas suas palavras e nem nos seus discursos Fascistas Eu cansei de ouvir vocês que nem estão no livro de sua bíblia Eu cansei de ouvir suas histórias fascistas Cansei de tanta falsidade e hipocrisia Ninguém vai me mudar sem me controlar Posso moral católica, seus olhos, sua ética, suas doutrinas Não confio nas suas palavras e nem nos seus discursos Fascistas Não confio nas suas palavras e nem nos seus discursos Não confio nas suas palavras e nem nos seus discursos Fome! Destruição! Vejo os outros e crescendo sem ilusão Crises fascistas fudendo você! Morte de miséria, podrigão Então vai ficar a poluição, desemprego Fome! Destruição! Vejo os outros e crescendo sem ilusão Que diz assim tá fudendo você!